Oi gente, estou dirigindo e indo trabalhar hoje, sexta-feira, e eu vou tentar filmar para vocês porque hoje eu vou fazer um negócio na minha sobrancelha, é isso que vocês estão vendo aqui ó, é pintura, é tudo pintado tá, tudo pintura, e hoje eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer se eu vou fazer micropigmentação, se eu vou fazer definitiva, se eu vou fazer fio a fio, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar mostrar tudo para vocês, ó, isso aqui é tudo pintadinho, eu pinto com sombra, como eu já mostrei para vocês, deixa eu buzinar aqui para abrir o portão para mim, e vamos lá, tomara que fique bom, estou com um pouco de medo, nunca fiz nada no meu rosto, e vamos lá né? Cortei meus cabelos, já aproveitei que a gente está indo fazer coisas de beleza né mãe, ela cortou, e eu cortei, ó, não dá para perceber muito Meu Deus do céu, essa tu tira, ó, a lombada, essa tu tira, não vou tirar, cortei bastante a franja, e agora a gente está indo lá fazer a sobrancelha, estou bem nervosa, eu quero que fique bom Tchau, tchau, tchau Oi gente, essa é a Fábio, foi ela que fez a minha sobrancelha, e ela vai falar para vocês rapidinho como é que foi, o que ela fez, deixa eu falar Fábio Oi, tudo bem? Eu fiz um preenchimento somente nas falhas dela, eu usei toda a base da sobrancelha dela, e preenchi, fiz alguns fios entre os pelos da sobrancelha, para deixar bem natural, usei uma coravana, que vai continuar a mesma naturalidade que ela tem Olha só gente, o resultado está aqui, ó, ai estou toda cheia de espinha, não liguem para minha cara, tá, sai daqui amiga, ó, eu amei o resultado, eu estou muito feliz, eu estou me achando com a sobrancelha, gente, ó, estou me achando A Fábio, ela é muito boa, confio muito no trabalho dela, tanto é que eu tinha muito medo, vou falar para vocês, eu estava morrendo de medo de fazer a sobrancelha, porque estava com medo que ficasse aquela coisa artificial E não, eu achei que ficou bem suave, bem natural, ela ainda está com casquinha aqui, ó, se vocês podem, ó, ela ainda está cheia de casquinha, ainda vai descascar Gente, dói? Dói, dói bastante, tá, mas é uma dor suportável, que vale a pena, e eu tenho mais dois retoques para fazer, porque vai descascando, ela vai ficando mais clarinha, e eu tenho mais dois retoques para fazer E voltar para fazer o retoque, que dói, que eu bicho? Mas vale a pena, recomendo para todo mundo, se você quiser fazer lá no lugar que eu fiz com a Fábio, ela é maravilhosa Ela faz um trabalho muito bom, confio muito na sobrancelha que ela faz, então se você gostou, eu vou deixar o contato aqui embaixo da clínica de estética Então é isso, gente, essa foi a minha experiência, fazer a minha sobrancelha, ela fez, não é definitiva, não é, não sei qual o nome direito, eu sei que ela foi preenchendo os lugarzinhos que não tinha pelinho E que estava falhadinho, então ela foi só preenchendo, ela não pintou assim, foi ótimo, amei, experiência maravilhosa, indico para todos Espero que vocês tenham gostado da minha nova sobrancelha, ó Ah, outra coisa que ela falou, ela juntou mais aqui a minha sobrancelha, ó, porque ela estava começando mais aqui, então ela começou mais aqui na linha do nariz Porque ela falou que quanto mais separada a sobrancelha, mais nariguda a gente fica, então eu falei, minha filha, tu junta isso aí, me deixa monocelha Porque eu já tenho uma nariga grande E ela alongou mais a minha sobrancelha aqui, porque ela parava mais aqui, ó Então ela alongou mais, então ela arrumou a minha sobrancelha, eu tô amando, tá? Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau